Skins personalizados para qualquer console você só encontra na Pop Art Skins Games em Mídia Digital é na PSN Games BH Games em Mídia Física e Acessórios é na Camp Tech Games Links na descrição O Duas Caras Nome verdadeiro Harvey Dent Altura 1,83m Afiliação Vilões Nacionalidade Americano Profissão ou Ocupação Ex-advogado, Psicopata e Chefão do Crime Harvey Dent teve uma infância difícil Com um pai alcoólatra que batia tanto nele quanto na sua mãe O homem era tão sádico que às vezes brincava de cara ou coroa para decidir se iria bater no filho ou não Anos depois, já um adulto, Harvey decidiu que queria ajudar a cidade de Gotham E então seguiu a carreira de advogado Sua carreira no ramo foi um sucesso E suas atitudes perante as injustiças da cidade agradaram tanto a população quanto a polícia local Logo, Harvey já era um aliado confiável do comissário James Gordon e até mesmo do próprio vigilante Batman Sua fama era tanta que as pessoas o chamavam de o Cavaleiro Branco de Gotham Porém, sua vida mudou para sempre após ele lutar publicamente contra a maior máfia da cidade A família Falcone Ele foi sequestrado e o próprio Carmine Falcone em pessoa o torturou Jogando ácido no rosto de Harvey e assim deixando metade de sua face e corpo horripilantemente desfigurados E isso não afetou apenas a sua aparência, mas também a sua sanidade Harvey já tinha alguns problemas psicológicos e essa situação extrema serviu para agravá-los Ele se recusou a tratar das feridas, aceitando a dor delas e se tornou um criminoso Passou a roubar bancos, fazer quadrilhas e a conquistar seu próprio império do crime Ele desenvolveu uma personalidade dupla De um lado, o Harvey mais sensato e justo, que acreditava na justiça E do outro, o Harvey insano, doentio e sádico, que fazia justiça com as próprias mãos e matava sem nenhuma piedade Para tomar suas decisões, ele passou a usar uma moeda de dois lados iguais, porém com um dos lados queimado Com ela, ele decidia o destino de seus reféns e inimigos, apostando na sorte e se deveriam viver ou morrer Como o próprio Batman disse, ou você morre como um herói, ou vive o suficiente para ver a si mesmo se tornar o vilão E Harvey Dent, o cavaleiro branco de Gotham, viveu o bastante para se tornar um dos criminosos mais perigosos da cidade O Duas Caras Atributos únicos Metade do rosto desfigurado Dupla personalidade Obsessão com dualidades Atirador habilidoso Chefão do crime E advogado experiente Equipamentos Pistolas Facas E moeda de dois lados iguais Este é Harvey Dent, o Duas Caras Que se inscreva no Mundo Salve Meu Deus E Free Obrigado.